Eita, não tem gente caindo aqui, bastante até. O DarkV tá em pé. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Tem gente aí, tem gente aí. Tá vindo aí na minha frente, vou pegar a arma primeiro. Vou pegar a arma primeiro. Cadê? Peguei o cara. Tá correndo, tá correndo. Eita ele. Cadê o outro, cadê o outro? Eu acho que é o parceiro dele que acabou de entrar na casa aqui. Eu acho. Cadê? Ele tá aí? Ele tá onde? Eu sou ele também. Aqui, aqui, atrás, aqui ó. Eu não tô perto. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Eu não tô perto de raposa. Eu não tenho outra aqui comigo. Eu não tenho outra de raposa aqui. Eu não tô perto de raposa aqui. Nossa! Que mesmo. Vem, eu vou me prender. O cara ainda tá atrás de cima. Sai dessa! Morre, pato! Pato, difícil de morrer. Acabou a minha arma. É, pessoal. Eu pedi que eu ia me pegar a pistola agora. Aê, matei. E aí, galera. O vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Eu só pegou a ponta ali embaixo? Tô aqui, tem um baú aqui. Tô aqui, tem um baú aqui. Bora, pegar o baú logo umas coisas aqui. Vou caçar aqui, que eu tô sem munição, sem nada aqui, tem uma galera atirando aí, cuidado. Então eu achei só um baú aqui, viu? Deixa eu fazer um limpo aí, peraí. Tá quieto, achei mais novo. É, mais nada de evolução não. Que susto! É, aqui já teve o baú aberto já. Atrás. Escutem passo da... ali, olhe, 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 olhe. Onde é que estão tirando? Cadê? Esse aí é bot, você atirou no bot? Não, atirei nele não. Ele não tá nem atirando em mim? Ele não tá nem atirando em mim? Galera, tô passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá, que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá, né? Umas liveszinha e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz. A gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! Cadê tu? Marca aí! Tá, meu, vou pegar um coisinho aqui já. Não, já cai aqui de novo. Vamos lá! Eu ganhei uma venda só pra distrair os caras. Mas estão aí dentro dessa casa. Acho que estão mais novos. Acho que estão mais novos. Saíram, saíram. Achei uma coisa aqui pra gente, ó. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aqui, ó! Suave! Dá pra alimentar! Dá, mano! Ei, mano, por que tá trazendo em mim? Caraca, né? Ah, agora tá vendo o seu ventinho. Tá trazendo em mim ainda pra mim? Tá trazendo em mim. Ei, tá zona! Esqueci da zona! Sai daí, doido! Caramba, esqueci da zona! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Nossa, tem tiroteio aí do lado! Ah, não, mas... Ah, não, mas já tá bem pertinho, tá pertinho. Dá pra chegar, dá pra chegar. Galera! Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho. Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook, pra fortalecer a nossa página, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! Eita! 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 Que isso, pessoal tá rápido, hein! Já tô enchendo ele da gente, mano! Mas aí, viu onde é que ele tá? Não, só, exclui, só, eu tiro o que passa do meu lado, hein! Bora! Vamos pegar esse daqui, ó! Que vai rápido! Eita! Vamos pegar o lado, tá? Vai cá, hein! Prégua! Um momento! Eu ia dar um pulo aqui por cima da pedra, aqui assim, ó! Ah, tá! Bora aqui no posto! Bora no posto! Não sei nem por que eu peguei isso, mas tudo bem. Já passaram aqui no posto, já tem mais o... O que é? Caixa? Tem coisa pro caminhão ali, pera aí. Aqui, pera aí, vou pegar o nosso carro. É realmente, já passaram tudo aqui, tudo estourado. Estourado aqui. Sai daí, doido. Peguei isso aqui ó. Cachorra aqui enchendo o saco. Aí, sem cor. Oxe, ela não é, parceiro, é parceiro, é parceiro. É só um povo. Oxe, não foi. Tá bom. Fizeram o limpo aqui já. E aí galera, o vídeo deve tá bom hein. Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem, pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações. Quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também. Precisa mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente, beleza? Falou! É, vou pegar ele lá. Tem um aprimoramento lá de destruir tudo e bora. Bora! Puxa o roda não? Bora! Achei não. Achei roda não. Tá. Esse carrinho aqui, ele é muito ruim de controlar. E aí galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui. Só pra lembrar vocês, que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube, lá no Telegram. Pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então, aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá. Beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí. Tá ok? Falou! Já era, eu tô de cartão já, tô de cartão. Tô falando que esse carro, esse carro é muito ruim. Sai daí, vão te derrubar. Ah, o controle! O controle! O controle! De novo, cara? Se ter o controle, tá demais, hein?